e fala rapaziada beleza maxson com mais um vídeo aqui para vocês investidores do futuro tá bom pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal tá bom esse canal que foi criado para você amigo que quer ter uma fonte de renda extra né e pretende criar animais pretende fazer sua criação de suínos e de qualquer outro tipo de investimento tá bom a gente grava vídeo aqui muito sobre suínicultura inclusive a gente dá muitas dicas também de como vocês têm uma fonte de renda extra vendendo maquininhas do mercado pago né e várias outras coisas tá certo pessoal no vídeo de hoje eu quero agradecer primeiramente aos 8 mil inscritos né que nós conseguimos né se unir aqui no nosso canal tá certo então desde já quero agradecer a todos vocês meus amigos que sempre curtem os nossos vídeos compartilham que mandam mensagem no nosso whatsapp né que gosta de um conteúdo que a gente produz tá certo muito obrigado de coração tá bom sem vocês nós não somos nada tá certo grande abraço a todos vocês que acompanham o nosso trabalho pessoal é eu tenho aqui dez marrãs né e interessante eu investi sete mil e duzentos reais quando eu comprei eles todo mundo sabe que eu comprei eles bacuri né pequenininho e hoje os animais estão chegando na fase adulta chegando aqui aos sete três meses principalmente essa baia aqui né e agora que a gente tá fazendo com que é esses animais comecem a produzir e nos próximos três quatro meses aí para frente a gente vai começar a tirar o retorno desses investimentos que a gente fez tá certo é aquela pietrão ali p.o. já foi coberta pelo nosso reprodutor né a bichona lá já foi coberta três vezes hoje foi o dia da joãozinha né do joão guilherme do meu filho que é essa daqui ó vocês percebam em que tá toda arranhadinha isso por conta que o barrão ficou subindo em cima dela né para fazer as tentativas graças a deus deu certo foi coberta e interessante que todas elas estão chegando no sil no mesmo período né essa branquinha aqui também a gente cobriu ela ontem tá certo também tá no período sil percebam aí que a vúrgula dessas outras aqui tá bem inchada né também já tá iniciando o sil dela né não tá no período mais mais forte mas também já estão entrando sil e essa daqui também ó eu vou mostrar aqui para vocês a vúrgula dela também tá bastante inchada assim como aquela outra lá ó e olá o tamanho e então logo logo a gente faz um teste a gente sobe em cima dela ficar paradinha levantar a orelha é porque realmente ela tá no período bom de feto né essa aqui foi coberta hoje né e assim eu não vou cobrir ela toda todas numa mesma data né vou deixar o intervalo aí para que eu possa no futuro quando quando elas começarem a despejar né quando elas começarem a parir não parir tudo uma vez só né porque isso aí vai gerar um manejo muito alto para mim né vai gerar um manejo muito alto e vai ficar pouco descontrolado então é melhor que eu cubra no máximo duas matrizes por mês né e eu adianto o sil dessa aqui e dessas outras para que a gente faça um controle né para a gente para que a gente faça um ciclo e aí posteriormente quando for lá para março a gente tira duas duas linhadas né dois é duas matrizes a gente tira duas duas cria né e uma de cada um uma daquela e outra dessa de guilherme e quando for no meio de janeiro a gente cobre mais duas né aí fica ou então no finalzinho de dezembro né a gente faz a cobertura para que a gente possa dar um intervalo aí de no mínimo 25 dias né tô falando do tempo de parto tá certo pessoal então é isso aí se vocês têm animais assim mais de 10 animais é bom que vocês fiquem bastante é ciente né para fazer esse controle para que vocês não tenham um manejo é bem cansativo né vamos dizer assim tá certo galera então no meu caso aqui eu vou fazer esse manejo para que eu possa tirar em março né lá para o dia dia 14 ou 17 de março a gente teria aí duas cria né a gente possa tá tendo aí duas matrizes aí já parindo né e posteriormente lá para o começo de abril e lá para o dia 25 de abril a gente tira mais duas e assim sucessivamente né para gente ir fazendo o nosso ciclo tá bom então essa dica bem rápido que eu queria dar né queria mesmo agradecer a todos vocês por estar acompanhando nosso trabalho tá certo e também deixar o aviso né que eu prometi para vocês assim que nós batermos aí os 10 mil inscritos eu vou sortear um comedouro desse aqui semiautomático para vocês aí tá certo vamos fazer uma lista vamos fazer um grupo no whatsapp para quem tiver interesse é só entrar no grupo né assim que a gente bater os 10 mil inscritos eu vou criar um grupo no whatsapp vamos todo mundo participar não não importa se você é do sul do país do do centro do norte do leste a oeste a gente vai atender tá certo inclusive se a gente não tiver como mandar a gente vai mandar o dinheiro referente ao comedouro tá bom pessoal então essa é uma promessa que eu fiz para vocês e logo logo a gente vai estar batendo os 10 mil inscritos e sorteando um comedouro desse aí semiautomático que eu mesmo faço tá bom então é isso quero desejar para vocês aí um bom dia né desse desse dia 7 de dezembro de 2020 um grande abraço a todos vocês fiquem todos com Deus compartilha esse vídeo não custa nada se vocês são novos se inscreva pessoal no canal tem muita gente visualizando o vídeo mas não estão se inscrevendo então esquecendo de deixar o like isso é muito importante para mim para mim para que a gente possa estar sempre trazendo conteúdos para vocês aqui de qualidade tá bom a todos um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera